Fala aí, pessoal. Como é que tá? Felipe Açuca. Depois de muitas pessoas terem me pedido para fazer um vídeo sobre essa palavra que enrola a cabeça de muitas pessoas, principalmente pessoas que falam espanhol, a palavra mesmo. Porque essa palavra existe em espanhol, mismo. Sendo que tem vezes que não corresponde à mesma coisa em português, ok? Quando a gente está falando de idiomas, ou seja, o idioma é uma coisa muito flexível. Não é como matemática, ok? Matemática é uma coisa exata. Isso aqui é isso, isso aqui é isso. Tchau, não muda. É assim. Mas quando a gente fala de idioma, é praticamente, não sei, arte. Não sei, é uma coisa que é muito flexível. Você pode interpretar de várias formas. Então vou explicar para vocês aqui algumas formas de você usar a palavra mesmo. Então o mais comum é que as pessoas que falam em espanhol entendam a palavra mesmo dentro desse contexto que eu vou fazer para vocês. Ele tem o mesmo carro que eu tenho. Ah, ok. Em espanhol fala a mesma coisa. Mesmo se usa dessa mesma forma. Sendo que aí, se a pessoa que trabalha com tradução vai se enrolar, ok? Não faça traduções, como eu sempre falo para vocês. Aprenda palavras com base no contexto que essa palavra está empregada, ok? Se essa palavra está num contexto diferente, você, nossa, essa palavra mesmo foi usada em outro contexto. Então vou trazer para vocês aqui alguns contextos, ok? Algumas formas de você usar essa palavra mesmo. Vou deixar aí no comentário também frases com essa palavra para que vocês possam entender melhor. E se você quiser deixar uma frase no comentário também com a palavra para você reforçar, melhor ainda, ok? Então vai ter a situação que você vai estar fazendo alguma coisa e você não sabe se é assim que funciona. Então você pergunta, isso é assim mesmo? Ou seja, é normal isso? É assim mesmo? Ou seja, isso está correto? Está sendo feito da forma correta? É assim mesmo? É normal? Então vê que você vai usar o mesmo aí como normal. É assim mesmo? Não, é assim mesmo. Ou seja, é dessa forma, é normal. É dessa forma que tem que ser. Ou vai ter a pessoa que vai perguntar, você é daqui mesmo? Bom, a pessoa poderia perguntar, você é daqui? Mas quando você pergunta, você é daqui mesmo? É como, você é daqui mesmo? Como certeza, ou seja, é mesmo, você é daqui? É tipo, se assegurando de alguma coisa, se certificar de alguma coisa. Você é daqui mesmo? Não, eu sou daqui mesmo, eu sou daqui mesmo. Eu nasci aqui nessa cidade. Ou então você pode usar o mesmo como verdade. Então alguém conta alguma história para você e você fica impressionado e você fala, é mesmo? Ou seja, é verdade? Você pode falar isso para perguntar ou para afirmar. Então se alguém chega para mim e fala, Filipe, lembra, lembra que você tem um crédito aqui com a gente. Você pode comer aqui durante dois dias grátis. Que maravilha, né? Aí eu falo, é mesmo, cara, é mesmo. Ou seja, ah, é verdade. Ah, agora me dei conta, é mesmo. Isso é para concordar ou também para você perguntar, ok? Tipo, é mesmo? Agora se liga aí. Você chega num lugar e vamos supor que você tem um nível de português C1, B2, B não sei o quê. Os certificados falam aí que você tem. Aí você chega numa entrevista de trabalho e você fala, não, eu já tenho um certificado aqui, eu não preciso falar em português. E a pessoa fala, mesmo assim, você vai ter que conversar em português na entrevista. Ou seja, de qualquer forma, você vai ter que conversar em português. Não importa que você tenha isso. Mesmo assim, você vai ter que fazer isso. E agora se liga nessa última. Vamos supor que uma pessoa chega para mim e fala, Ah, eu já tirei todas as notas possíveis, boas notas na universidade. Eu tenho um nível muito alto na universidade, então isso vai garantir o meu futuro profissional. E eu falo, cara, mesmo que você tenha tido o êxito, o sucesso que você teve na universidade, não quer dizer que você vai conseguir ter sucesso profissional. Então, olha só o uso. Mesmo que você tenha feito isso, mesmo que isso tenha acontecido, ou seja, ainda que isso tenha acontecido, não vai garantir nada. Então, mesmo que ele tenha falado isso, não quer dizer nada. Mesmo que ele tenha feito isso, não quer dizer que ele vai chegar a tal lado, ok? Não quer dizer que ele vai ser bem sucedido, beleza? E um extra também, que eu deixo para vocês aqui como expressão, é quando uma coisa não muda, nunca muda, sempre é a mesma coisa. Essa é a expressão, ok? A gente fala que é uma mesmice. Caramba, isso é uma mesmice. Ou seja, quando você fala mesmice, é uma coisa que é sempre a mesma coisa. Você nunca muda. Toda vez que eu venho aqui, todos os meses, não sei, são as mesmas pessoas conversando as mesmas coisas. É uma mesmice, ok? É uma coisa que nunca muda. Então é isso aí, galera. Se você viu a palavra mesmo em algum lugar e não encaixou com essas explicações, deixa aí no comentário para que a gente possa esclarecer isso, ok? Com certeza deve ter alguma outra forma de utilizar mesmo. Como eu já falei no começo do vídeo, o idioma é uma coisa muito flexível, ok? Você pode utilizar de várias formas. Mas eu espero que eu tenha esclarecido as mais usadas. Eu acho que é isso aí. Então deixa o comentário no vídeo, deixa o like se você gostar do vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se você vem aprendendo com os meus vídeos. Claro, eu peço de coração que você compartilhe os meus vídeos na internet. Isso ajuda muito, ok? E eu posso continuar a trazer esses vídeos aqui para vocês, para que vocês possam aumentar o nível de vocês rápido, ok? De forma dinâmica, de forma divertida. Que seja uma coisa que você aprenda naturalmente, ok? Um abração, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.